Eleições 2012, seu bairro, nossa cidade. Apesar de estarem no centro da cidade, os moradores do distrito de Santa Cecília não se sentem olhados pelo poder público. A região, antiga, tem 4 quilômetros quadrados e 83 mil habitantes. Passados seis meses da ação realizada pela prefeitura na Cracolândia, moradores de Santa Cecília asseguram que a população daquele local apenas se espalhou. Há novas Cracolândias e elas convivem com a polícia militar. Muitos moradores de rua optam em se abrigar sob o Minhocão. Existe a discussão de o elevado ser derrubado e para minimizar transtornos no trânsito, seria feita uma nova avenida. Faz parte do distrito a favela do Moinho, que teve parte destruída em um incêndio de grandes proporções, ocorrido em dezembro de 2011. Em Santa Cecília, há calçadas estreitas que dão acesso a um hospital e calçadas largas para mesas de bares. A questão polêmica da calçada da fama foi parar na justiça e ela ficou assim, inacabada. Há reclamações em relação à poluição sonora causada por bares e a falta de fiscalização em relação a ela, a coleta de lixo ineficiente e a má iluminação. Sobre saúde, não há tantas reclamações. Está aqui a Santa Casa e também uma UBS. Santa Cecília é bem servida em transporte público. A Santa Cecília é bem servida em transporte público.